Fala aí galera, meu nome é Rodrigo, estou aqui com o meu irmão Rafael Vamos cantar pra vocês aí Bala de Prata do Fernando Sorocaba Vem, não quero escapar Bandida, você atirou em minha direção E acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos Hoje cedo acordei, mas sei lá Uma coisa diferente em mim O meu corpo arranha do seu lado Uma história sem começo e fim Ela entrou no meio da noite Nem a chave do meu coração Seu chame me fez prisioneiro Invadiu de vez meu coração Não posso olhar dentro do seu olhar Bala de Prata, seta pra matar Virei seu refém e não quero escapar Bandida, você atirou em minha direção E acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos Estou vivendo na cela da paixão Eu fico ordenado pela rua Ela é perigo, é perigo Uma mistura de querido Ela é fogo do fogo e do gelo Ela é sol, é chuva de verão Seu chame me fez prisioneiro Invadiu de vez meu coração Não posso olhar dentro do seu olhar Bala de Prata, seta pra matar E esse seu refém e não quero escapar Bandida, você atirou em minha direção E acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos Valeu galera!